Olá, sétimo ano, tudo bem? Pois é, iniciando mais um encontro e a gente ainda vai continuar falando de número, como nós fizemos na aula passada. Só que hoje nós vamos falar dos divisores dos números naturais e também aproveitar e falar sobre o máximo divisor comum, mais conhecido como MDC. Pois é, lembrando, na última aula nós identificamos quais os múltiplos de um número natural e também descobrimos o que é o mínimo múltiplo comum, o MMC. Na aula de hoje nós vamos identificar os divisores de um número natural e depois descobrir o que é o máximo divisor comum, o MDC. E aí eu trouxe um problema diferente dessa vez. Agora vamos falar de bola de gudo. Pois é, João resolveu presentear algumas crianças da sua vizinhança em Serrambi com bolas de gudo e elevou 50 bolas de gudo. A pergunta é, quantas crianças ele podem presentear? De modo que todas elas recebam a mesma quantidade de bolinhas e ainda não sobre nenhuma bolinha para ninguém. Não dá para dividir a bola de gudo, pois é, né? Isso quer dizer que a gente vai fazer a divisão de números inteiros resultando em números inteiros. Está certo? Lembrando, duas condições. Todas as crianças têm que receber a mesma quantidade e não pode sobrar nenhuma bolinha. Primeira opção. Eu acho que é a mais simples. Pensaria nela também. Dá uma criança só. Uma criança vai receber as 50 bolinhas. Pois é. E aí a divisão ficou até mais fácil, né? Essa é uma possibilidade. 50 bolinhas para apenas uma criança. Mas existem outras. E aí podemos contemplar um número maior de crianças. Como? Se a gente fizer, por exemplo, uma divisão ao meio aí. Acontece o que? Nós podemos dar 25 bolinhas para duas crianças. Dá exatamente o mesmo valor. Essa é outra possibilidade de divisão. 25. 5 para duas crianças. Tá certo? Uma outra possibilidade é dividir 10 bolinhas para 5 crianças. 5 crianças vão receber exatamente o valor de 10, a quantidade de 10 bolinhas. Mas ainda podemos dividir mais. Se por acaso, cada criança receber 5 bolinhas. Pois é. 5 bolas de gude vão contemplar o total de 10 crianças. Percebam que tem uma diferença aí bem sutil da anterior. Pois é. A diferença é que um grupo recebeu 5 bolinhas e o outro 10 bolinhas. Mas quando eu peguei 5 bolinhas, eu atendi 10 crianças. E quando eu peguei 10 bolinhas, eu atendi 5 crianças. Isso vai acontecer por conta da multiplicação que pode ser comutativa. Ou seja, não importa a ordem que você vai multiplicar, sempre vai dar o mesmo valor. Pois é. Lembrando que a multiplicação é o inverso da divisão. Pois é. Vamos seguir. Próximo passo. Tem como dividir ainda mais? Atender mais crianças? Tem sim. Como? Se cada uma das crianças receber 2 bolinhas. Quantas crianças a gente vai atender no total? 25 crianças. Pois é. 2 e 25 são múltiplos de 50. Então dá para a gente fazer a divisão tanto por 2 quanto por 25. E o jeito de atender o máximo de crianças possíveis. Cada uma vai ganhar uma única bolinha. Pois é. E a gente vai conseguir atender 50 crianças. Só não acho que o pessoal vai ficar muito feliz, não. Mas, vamos lá. Vamos conseguir. Uma bolinha para 50 crianças. E aí, o que é que a gente percebe com isso? A gente percebe que o número 50, ele pode ser dividido, ou seja, nós podemos fazer grupos de 1, de 2, de 5, de 10, de 25 e de próprio 50. Ao mesmo tempo, nós podemos dizer que ele pode ser dividido em 50 partes. 25, 10, 5, 2 ou 1. Esses valores em que a gente pode organizar o número 50, nós chamamos de divisores. Então, os divisores de 50 são 1, 2, 5, 10, 25 e 50. Pois é. Vamos seguir, então, aqui. Pegamos alguns divisores do número 50, que a gente já conhece, e eu vou pegar outro número daqui, o número 48. O que é que eu percebo, então? Que os valores que dividem o número 48, ou seja, que eu posso agrupar o número 48, são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 e 48. Se vocês perceberem direitinho, cada uma dessas multiplicações das pontas, elas vão dar exatamente o mesmo valor. Uma vez 48, dá 48. 2 vezes 24, dá 48. 3 vezes 16, também dá 48. Assim como vai acontecer com 4 vezes 12 e 6 vezes 8. Todos esses são divisores de 48. A pergunta é, todos têm divisores que são diferentes, inclusive em quantidade, mas existe algum que é comum, tanto entre os divisores de 50, como também entre os divisores de 48? Ou seja, a gente consegue encontrar divisores que estão no 50 e no 48 ao mesmo tempo? Olhando aqui direitinho, nós percebemos que sim, né? Quais são esses números? Apenas os números 1 e 2. Tanto são divisores de 50, como também são divisores de 48. O 2, porque ambos são pares, né? Números pares, todos são divididos por 2. E 1 pode dividir qualquer número, tá certo? Mas a pergunta é, qual o maior desses dois números? Qual o maior desses dois divisores? Chegamos à conclusão que o maior dos divisores é o número 2. E esse número 2, por ser o maior de todos os divisores, tanto do 48 como do 50, nós chamamos de máximo divisor comum. Lembrando, máximo divisor comum entre 48 e 50. Se nós mudarmos os números que estamos avaliando, nós vamos encontrar outros valores, tá certo? Então lembrando, 2 é o máximo divisor comum que vai existir entre 48 e 50. Vamos pegar dois grupos aqui diferentes. Os divisores de 28 e os divisores de 12. Os divisores de 28 são 1, 2, 4, 7, 14 e 28. Já os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Pergunta, quais são os divisores comuns entre 28 e 12? Pois é. Se você respondeu aqui os valores 1, 2 e 4, respondeu certo. Todos esses são divisores comuns a ambos os números. Mas aí vem uma nova pergunta. Qual o maior desses valores que dividem tanto o 28 quanto dividem o 12? Se você respondeu 4, você acertou. Então 4 nós chamamos de máximo divisor comum entre 28 e 12. Tá certo? Deu para entender? Vamos lá. Hora do desafio, então. E eu quero saber se você consegue pensar rápido. Vou colocar algumas figuras bem parecido com o exercício passado. Só que ao invés de descobrir os múltiplos, eu quero saber quem não é divisor de cada um dos números centrais. E aí? É para apontar quais são os números que não dividem o valor principal. Preparado? Preparada? Vamos lá. Primeiro número, número 20. E aí a pergunta. Qual desse ou quais desses valores que a gente não consegue dividir o 20 para dar um valor exato? Tempo. Acertou quem disse o valor? 8. 8 a gente não consegue fazer uma divisão exata. Se nós tivéssemos 20 bolinhas, nós não conseguiríamos dividir para 8 crianças, de modo que todas recebessem o mesmo valor e não sobrasse nenhuma bolinha entre elas. Pois é. 4 dá para dividir. 4 vezes 5 é 20. Logo, esses dois números aqui, eles são divisores de 20. E o 20 também pode ser escrito como 2 vezes 10. Logo, tanto 2 quanto 10 podem dividir o número 20, certo? Próximo valor, 42. E aí? Todos esses números, eles são divisores do 42 ou tem algum que não consegue dividir o 42? Imaginar. Acertou quem disse 12? 12. Pois é. O 4 também não consegue. Não tem nenhum número que eu pegue o 42 e vai dividir por 4 sem sobrar absolutamente nada. Nenhum número inteiro. Tá bom? Mais 21 vezes 2 dá 42. E 6 vezes 7 também dá 42. Então, 6, 7 e 21 são divisores do 42. Próximo número. Agora eu vou botar um número grande para saber se você está sabendo mesmo. Pergunta. Número 100. Pois é. Número bem fácil, inclusive. Tem algum número aí que a gente não consegue dividir o número 100? E aí? Pensou rápido? A resposta é nenhum. Todos eles são divisores de 100. Pois é. 4 vezes 25 dá 100. 5 vezes 20 dá 100. E 10 vezes 10 dá 100 também. Então, todos eles são divisores de 100. Tudo certinho? Aprendeu? Já está sabendo bem quem são os divisores? O que é o MDC e como achá-lo? Pois é. Agora a gente continua na próxima aula, viu? Um abração e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.